Momento de oração com pastora Cleise Lustosa Graça e paz amados, bom dia. Aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Mais um dia da campanha Quebrando as Cadeias. Eita Deus Poderoso. Que o Senhor venha liberar sobre você, sua casa e a sua família chuva de bênçãos. Que esse dia seja um dia abençoado na presença do Senhor. Vamos lá, mais um dia da nossa guerra, da nossa luta, da nossa batalha para quebrar essas cadeias. Para destruir esses ciclos malignos de maldições. Amém? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos ajude a alcançar outras vidas. E se você está entrando pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para que você receba as notificações de toda vez que nós postarmos um novo vídeo. Amém? Então vamos lá. Eu quero agora dar uma palavra, a palavra do dia para vocês. Em Jeremias 1, versículo 18 e 19. Diz assim. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. 19. E eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. Amém? Aqui, nesta parte, Jeremias profetizou para o povo que estava preso na Babilônia. Eles ficaram 70 anos presos. Isso aí são as promessas do Senhor. Deus libertou eles e, além de libertar, ainda fez essa promessa. Amém? E essa promessa é para mim e para você. Assim como o Senhor libertou eles, Ele vai nos libertar também desses cativeiros, tirar os grilhões, todas as amarras, quebrar todo o laço, toda a seta, toda a fúria do inimigo, tudo o que ele tem feito para te prender, para te amarrar, para não deixar você prosperar e vencer na sua vida. Amém? Então, nós vamos agora fazer dois períodos de oração. O primeiro eu oro e você ora comigo, repetindo. E no segundo, eu vou orar por você e você também vai determinar isso na sua vida. Amém? Então, feche os seus olhos agora e vamos orar. Repete assim comigo. Senhor Deus, estamos aqui, mais uma vez, na tua presença. E eu tomo posse, Senhor, desta palavra, Pai. Traz a existência, Senhor, na minha vida, tudo o que eu necessito para destruir, para quebrar, para dilacerar com o inimigo, quebrando todas as muralhas, quebrando todas as barreiras malignas. Me fortalece, Senhor, me levanta como uma muralha de bronze, como uma coluna de ferro. Me fortalece, me fortifica, me dá sabedoria, entendimento. Abra os meus olhos espirituais, a minha mente, Senhor, que nesta manhã eu possa ser revestido de poder, de glória, de unção, de fé, de força. Eu tomo posse, Senhor, de todas as armas espirituais, de autoridade, para destruir com o meu inimigo. Traz a existência, Pai, o teu reino, o teu poder, a tua glória na minha vida sentimental. Eu apresento a ti agora, Senhor, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, minha vida espiritual. Coloco diante de ti meu casamento, meu financeiro, minha saúde. Traz a existência, Senhor, para quebrar com todo o levante no meu financeiro, com toda a barreira, com tudo o que não me deixa prosperar, com tudo o que não me deixa vencer. Pai, visita, neste momento, a minha casa, que toda briga, toda fúria, toda contenda, todo espírito de morte, de violência, todo ataque do inimigo, caia por terra. Visita também, Senhor, a minha saúde, me fortalecendo, limpando, me curando, me lavando, me purificando, de toda doença, de todo cansaço, de todo peso, de tudo o que tem, Senhor, Barrado, a minha cura, a minha libertação, o meu milagre, traz a existência, Senhor, tudo o que eu necessito para romper espiritualmente. Libera o teu sangue sobre mim, me fortalecendo, me levantando, trazendo a existência, o teu reino, o teu poder e a tua glória. Apresento a ti, neste momento, a minha vida e entrego, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Estamos em guerra, estamos em batalha, mas nós somos mais que vencedores. Eu vou agora orar por você e determinar que o Senhor venha visitar cada área agora e que Ele venha te fortalecer e que Ele venha te levantar para que todas as promessas na sua vida venham se cumprir. Amém? Então, feche os seus olhos e agora, neste momento, se você está sentindo alguma dor, se você está com alguma enfermidade, você coloque a mão sobre este lugar, se for vários lugares, coloque a mão no seu coração. Se você sentir mal-estar, ânsia de vômito, tontura, fraqueza ou até desmaiar, isso é normal, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual, estamos lidando com obras de feitiçaria, de macumbaria, libertação. E isso aí é necessário. Muitas vezes acontece. Não é sempre, mas às vezes acontece. Então, fique tranquilo, sente-nos em um lugar, fique em paz e deixe o Senhor tocar em você. Amém? Então, vamos lá. Vai aí profetizando também e determinando, lutando juntamente comigo nesta batalha. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. E eu te peço, através desta palavra, Senhor de Jeremias, que o Senhor venha agora fortalecer os Teus filhos, Pai. Libera agora, Senhor, uma unção agora, Pai, para tocar cada um que está comigo em oração, cada um que está comigo nesta campanha, aqueles que estão entrando hoje. Visita eles agora, Senhor. Libera agora o fogo do Teu Espírito, Pai. Fortalece, Senhor, não deixe eles desistir, Pai. Repreende, Senhor, e queima toda seta, todo agido inimigo, toda fúria, todo levante, Pai. Que eles venham se fortalecer agora em Ti, Pai. Levanta eles agora, Senhor, como fortalezas, Pai, como muralhas, como coluna de ferro, assim como diz a Tua palavra, Senhor. Para que eles permaneçam firme, para que eles consigam ir até o final, para que eles consigam vencer, Senhor. Nós tomamos posse agora das Tuas bênçãos, Pai. E trazemos a existência agora, a unção, o poder e a glória, para que nós possamos agora queimar, destruir com esses demônios, com essas amarras, com essas algemas, com essas prisões malignas, Senhor. Visita agora, Pai, cada um, Senhor, que está colocando diante de Ti, Pai, a vida sentimental. Nós não aceitamos mais o agir do inimigo, não aceitamos mais, Senhor, esse período de humilhação, de tristeza, de angústia, Senhor. Visita agora esse lar, visita esse homem, essa mulher, Senhor. Toca agora, Senhor, a mente, Pai. Vai quebrando agora todo o jugo, todo o peso, todo o ataque do inimigo, Senhor. Destruindo agora todas as cadeias na mente, Senhor. Esse coração de pedra desse homem e dessa mulher, que não quer se render à Tua vontade, Senhor. Toca, Pai. Visita eles agora, Senhor, enviando os Teus anjos para queimar todo o demônio, Senhor, que tenha agido na mente desse homem e dessa mulher, que tenha agido na vida dessa mulher e desse homem, que não consegue romper na vida sentimental. Toca agora, Senhor. Libera agora uma unção, Pai, para destruir, para quebrar com todos deles, Senhor. Toca agora, visita agora, Senhor. Tudo que foi feito, tudo que foi pago, Senhor. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, tudo que esses demônios receberam para estar na vida desse homem e dessa mulher, perca a força, perca o domínio. Tudo que você recebeu na mata virgem, na cachoeira, na pedreira, na beira da praia, na encruzilhada, perca a Tua força, perca o Teu domínio. Toca agora, Senhor, no estômago. Que eles venham vomitar agora. Essas rosas, essas velas, essa cachaça, esse perfume. Em nome de Jesus, solta agora o estômago desse homem e dessa mulher. Essa comida consagrada que eles comeram, para que você destruísse a vida deles sentimental. O casamento. Toca agora. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Leva tudo que você está semeando nesse lar. Essas brigas, essas fúrias, esse nojo. Essa raiva. Essa amante. Que esse homem tome nojo dessa amante. Que essa mulher tome nojo desse amante. Toca agora, Senhor. Reikandarabas, turiandere manas. Eu não aceito mais o agir do inimigo. Eu não aceito mais esse choro. Eu não aceito mais esse sofrimento. Tem pessoas que estão pensando até em se matar por causa disso. Em nome de Jesus. Perca a Tua força. Sai agora desse casamento. Sai desse relacionamento. Sai agora da vida desse homem e dessa mulher. Pomba gira do inferno. Volta para o Teu lugar. Perca a Tua força. Teu domínio. Chama todos os Teus. Você que tem cirandado na vida desse homem e dessa mulher. Tem feito essa mulher chorar. Ele agredia ela. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Tem lançado esse demônio de morte. Que tem andado com você. Perca o Teu domínio. Em nome de Jesus. Eu não aceito mais. Sai agora da vida desse casal. Sai agora desse relacionamento. Da vida dessa mulher e desse homem. Que não rompe. Que não consegue um relacionamento. Que não vai para frente. Em nome de Jesus. Sai agora. E leva tudo. Tudo o que você recebeu. Em nome de Jesus. Senhor. Visita agora Pai. Libera agora Senhor. Uma unção para quebrar todo o julgo. Para restaurar esse casamento Senhor. Visita agora esse homem e essa mulher Pai. Gera o arrependimento no coração deles Senhor. Que eles venham Pai. Se retratar. Que eles venham Senhor. Pedir perdão um ao outro Senhor. Traz a existência Pai. Novamente o amor Senhor. Que eles sentiam um pelo outro Pai. Que toda briga, toda fúria, toda contenda. Cai por terra agora Pai. Visita essa mulher que quer casar. Esse homem Pai. Que está com o noivo. A noiva. Com a cabeça birada. Toca agora Senhor. Libera agora um fluxo agora Pai. Da Tua glória sobre eles Pai. Quebrando Pai. Esse ataque do inimigo. Toda oração contrária. Todo joelho dobrado. Toda palavra contrária. Tudo que foi profetizado pelos antepassados Senhor. Toda obra de feitiçaria. Todo pacto que eles fizeram. Todo trauma que foi gerado na alma Senhor. Toca agora Pai. Libera agora Senhor. Toda decepção amorosa Senhor. Limpa esses corações Pai. Toca agora Senhor. Que venha o amor. Que venha Senhor. A união. A compreensão Pai. Libera Senhor. Sobre cada um agora Senhor. Quebrando agora Senhor. Toda fúria maligna Senhor. Visita Senhor. Esse Pai. Essa mãe que tem orado pelos filhos Pai. Que estão nas drogas. Que estão no mundo do crime Senhor. Restaura esses lares Pai. Toca no coração desses filhos Senhor. Que eles venham Pai. Se quebrantar diante de Ti Senhor. Tira as más amizades. Libera agora o fluxo do Teu sangue Senhor. Sobre eles agora. Quebrando esse jugo maligno. Essa herança espiritual maligna Pai. Toca Senhor. Toca agora Pai. Envia novas amizades. Amizades Senhor da Tua presença. Para que eles venham Senhor. Para diante de Ti Pai. Que esses demônios de vícios. Cai por terra agora. Eu dou uma ordem a eles agora. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Sai da vida desse homem. Dessa mulher. Dos filhos deles. De cada um que eles estão intercedendo agora. Apresentando a Ti agora. Que estão nas drogas. Nos vícios. Na bebida. Em nome de Jesus. Na pornografia. Visita Senhor. Vai visitando agora. E quebrando agora. Destruindo agora Senhor. Esse vício maligno Pai. Em nome de Jesus Senhor. Toca. Libera Senhor. Gera o arrependimento Pai. Toca agora Senhor. Que toda a iniquidade seja quebrada agora. Traz a existência. O Teu reino. O Teu poder Senhor. Sobre cada um deles agora. Nesta manhã Pai. Visita eles Espírito Santo. Rei Cândere. Estado que andou. E que a glória do Senhor venha sobre cada um Pai. Trazendo a existência o Teu reino. O Teu poder. Quebrando. Destruindo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor eu coloco diante de Ti Pai. Cada um Senhor. Que está agora orando. Intercedendo pelo financeiro Pai. Apresentando neste momento Pai. Cada processo. Cada vida Senhor. Visita Pai. Eles agora neste momento Senhor. Que estão aqui comigo. Precisando de um milagre no financeiro Pai. Precisando de quebrar Senhor. Destruir esse ciclo de maldição financeiro. Visita agora Senhor. Libera agora. Anjos. Para estar tocando nesses demônios. Que receberam. Receberam para destruir o financeiro desse homem e dessa mulher. Você demônio. Está me ouvindo agora. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Tudo que você recebeu. Para lançar. Essa humilhação. Para deixar esse homem na pobreza. Essa mulher na miséria. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Tranca a Rua. Sete cadeados. Maria Mulambo. Giramundo. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Você e todos que andam com você. Que tem trancado. Que tem travado. A vida desse homem e dessa mulher. Tira as Tuas patas do financeiro deles. Toda a humilhação. Toda a briga. Toda a fúria. Toda a contenda. Toda a perseguição. Pega tudo agora que você recebeu. E leva tudo agora. Toda a comida consagrada. Se for necessário. Vomite agora. Em nome de Jesus. Toca Senhor. Toca Pai. Visita agora Senhor. Vá ao encontro agora de cada pedido Pai. Vá ao fórum Senhor. Libera Senhor esses processos Pai. Paga Senhor. Libera esse dinheiro Pai. Na conta bancária. Toca agora Senhor. Visita. Abre portas Pai financeira. Visita essa empresa Senhor. A porta dessa empresa. Que foi feito um trabalho. Quebra agora em nome de Jesus. Nós destruímos agora. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Você que tem travado. Tem colocado essa empresa. Como ela é invisível. Porque as pessoas passam e nem vê. Nem vê para entrar. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Em nome de Jesus. Sai da porta dessa empresa demônio. Em nome de Jesus. Senhor visita Pai. Vai visitando agora Senhor. Toca agora Pai. Nesse processo da previdência. Libera a pensão. Libera a aposentadoria Senhor. Visita agora esse homem. Essa mulher que está orando aí Senhor. Visita cada pedido agora Pai. Toca agora. Libera Senhor. A venda dessa casa. Desse lote. Desse chacra. O aluguel Senhor. Tudo que eles estão colocando. Apresentando a Ti agora Senhor. Portas de emprego Pai. Visita agora Senhor Jesus. Que esse período de humilhação chegue. Cesse. Acabe agora Senhor. Fortalece o Teu Filho Pai. Dê esperança a ele Senhor. Envia novos clientes. Traz agora a existência Pai. Tudo que eles necessitam Pai. Para pagar as contas. As dívidas. Faz um milagre na conta bancária deles. Que venha aparecer Senhor. O dinheiro que eles necessitam Pai. Que os clientes venham pagar. Que as pessoas que estão devendo. Venham pagar Senhor. Abençoa eles para que eles venham Senhor. Quitar as dívidas deles. Com essas pessoas Pai. Traz a existência Senhor. Tudo que eles necessitam Senhor. Visita e sonda cada coração agora Pai. Nesta manhã Senhor. Liberando o fluxo da Tua glória Senhor. Quebrando todo o jugo maligno Pai. Toda a herança espiritual maligna. Toda a palavra que foi lançada Senhor. Que travou o financeiro desse homem e dessa mulher. Quebra agora. Destrói agora Senhor. Em nome de Jesus Pai. E que a Tua glória venha Senhor. O Teu poder e a Tua unção. Restaurando, restituindo Pai. Tudo que foi roubado deles. Trazendo a existência Senhor. Em nome de Jesus. Visita Senhor neste momento Pai. Cada um que está orando e intercedendo Pai. Por uma cura. Por um milagre Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo Senhor. Com enfermidades. Com doenças malignas. Ciclos de maldição familiar Senhor. Que esse período venha a cessar Pai. Que essas enfermidades vão embora agora. Que esses demônios que receberam. Para estar na vida desse homem. Dessa mulher. Dessa criança. Dessa família Pai. Perca a força. Perca o domínio. Todo espírito de morte. Nós te damos uma ordem agora. Leva todas as tuas enfermidades. Tudo que você recebeu. Para matar este homem. Essa mulher. Para deixar eles doentes. Enfermos. Numa cama. Vegetando. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. E sai agora. Em nome de Jesus. Leva tudo que você recebeu. Toda palavra. Toda oração contrária. Toda obra de feitiçaria. Toda comida consagrada. Pega tudo agora. E leva agora. E sai agora. Em nome de Jesus. Da vida desse homem. Dessa mulher. Dessa criança. Dessa família. Nós não aceitamos mais o Teu agir. Sai agora. Em nome de Jesus. Senhor libera agora Pai. O Teu sangue Pai. Sobre cada um Senhor. Lavando. Purificando. Limpando Pai. Perdoando Senhor. Todo pecado. Toda enfermidade. Limpando agora Senhor. Limpando. Perdoando. Toda iniquidade Senhor. Vem com Teu reino. Sobre os Teus filhos Pai. Toca agora na pele Senhor. Nos ossos. Toca na coluna dessa mulher. Desse homem Senhor. Injeta cálcio Pai. Fortalece eles Senhor. Toca nos nervos. Nas articulações Senhor. Toca na pele Pai. Tira toda a doença Senhor. Maligna Senhor. Toda a enfermidade. No sangue Pai. Toca nesse sangue Senhor. E que o Teu sangue venha circular Pai. Vem com Teu reino Senhor Jesus. Visita a mente Pai. Vai tirando Senhor. Toda a confusão. Toda a fraqueza. Toda a falta de vitamina. Deusa da lua. Você que tem tocado na mente desse homem e dessa mulher. Para lançar a loucura. Para deixar enfermo. Para deixar vegetano. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. E sai agora em nome de Jesus. E leva toda a Tua doença. Toda a Tua enfermidade. Toda a Tua depressão. Toda a Tua tristeza. Angústia. Todas as Tuas doenças psicossomáticas. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai da mente desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus. E leva toda a Tua loucura. Toda a Tua depressão. Toda a Tua doença. Todo o Teu mal. Em nome de Jesus. Vem Senhor. Com Teu reino Pai. Toca agora nesse coração Senhor. E troca Pai. Por um coração novo. Sarado. Fortalecido. Um coração Pai. Assim como o Seu. Puro. Limpa Senhor. Toda a enfermidade Pai. Vai tocando Senhor. No sistema linfático. No sistema imunológico. Toca Senhor. Libera Pai. Libera Senhor. Tudo o que essa pessoa necessita Senhor. Anestesia agora. Tira essa dor. Todos os nódulos. Todo o câncer. Toca no útero dessa mulher Senhor. Que quer ser mãe. Nos ovários. Nas trompas. E limpa Senhor. Tira tudo Pai. Toda a enfermidade. Toda a doença. Todo o mal. Tudo o que impede ela de ser mãe Senhor. Toda a obra de feitiçaria. De macumbaria Senhor. Vai limpando agora. Quebrando agora Senhor. Todas as cadeias Pai. Na saúde. Desse homem. Dessa mulher. Dessa criança. De cada um que eles estão orando e intercedendo Pai. Visita agora Senhor. E que o milagre venha acontecer. Em nome de Jesus Pai. Fortalece os teus filhos Senhor. Reveste eles com novas armaduras Pai. Visita cada pastor. Cada pastora. Cada obreiro. Que está comigo nessa guerra Senhor. Fortalecendo eles Pai. Dando autoridade. Dando sabedoria. Visita Senhor. Cada área que eles estão apresentando. Cada pessoa que eles estão apresentando Pai. Libera o fluxo da tua glória Senhor. Sobre cada um Pai. Revestindo de poder. Blindando. Selando. Escondendo. Debaixo das tuas asas. E que nenhum mal venha sobre eles Pai. Guarda eles e livra Senhor. Cada um. Nesta manhã de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém amados. Glória a Deus. Mais um dia vencido na batalha. Que o Senhor venha abençoar o seu dia. Que o Senhor venha te fortalecer. E até amanhã. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Amém. Amém.